Olha que coisa linda, fala-se. E aí pai, tu tem uma missão na sua vida agora, hein? Não só me ensinar a ganhar dinheiro, mas ensinar o brasileiro a valorizar a pipa, né? Você falou que chamou de versos do influenciador e ninguém veio, né? É. Influenciador e o que mais? Os influenciadores e meus amigos mesmo, né? E ninguém vem, né? Agora chama pra ir pra gringa pagando pra ver se não vai vários. Agora pra vir no Nordeste? Aqui cabelo da boca. Aqui não perde... Sim. Ganha, pô. Olha isso aqui. Aqui ganha de todas as praias. Com exceção assim, mas fica pau a pau com o Fernando de Noronha, né? Mas é Brasil, né? É. Fernando de Noronha é Brasil. Já foi pro Fernando de Noronha? Já. Foi lá, vamos ver. Vamos pro Fernando de Noronha, pai? Galera, você que trabalha... Vai ler assim, ó. Vamos? Então bora. Bora, pai. Caralho, vai top, hein? Vamos ver, vamos ver. Projetinho, ó, Félix. Projetinho, você que trabalha com turismo aí, hein? Tchau, turismo. Tu aceita uma rouba? Tu aceita uma rouba, vamos cair. Roteiro nadando. Caralho, tá pagando com a rouba agora? Uma rouba, mas também dando mais de cem mil pessoas vendo o histórico. Tem que aproveitar com a rouba, hein, tá burro? Ó, cumpadre. Tu, diabo. Tu me conheceu, velho? Ei. Tu me conheceu, velho, velho? Aceita uma rouba? Uma rouba? Uma rouba, pô. Não, uma rouba nessa aqui não, velho. Uma rouba de saco. Conheceu o cavalo da roda com rodinha, pô. Tá vendo? Deu muita liberdade, pô. Tchau, vamos embora, viu? Vai pra onde? Vai lá lá pro Nordeste, lá pra casa. Com as meninas. Vai carregar a lua na cabeça. Lá no Nordeste. Vai, trouxa, cair no golpe. Já caiu de hoje. Já caiu de hoje. Para. Só lasque com eu, Tomuro. Vim, você aí, Tio. Tomuro. Meu Deus. Foi pra mim conhecer, Tomuro. Foi um prazer. Até. Depois lhe dá um arroba, você tá prestando um arroba, Tomuro. Viu? Ei, pai. Parece seu pai, não parece não? Parece não. E Ronaldo, ó. Parece não. Ele esqueceu de pagar a pensão, esqueceu de morrer e deixou nós, mano. Ei, pai, o que você achou? Esse cara já não caiu do golpe das criminosas? Não, cai, 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 cai. Ele tá feliz, Tomuro. Ele tá feliz, mano. É contagiante a infelicidade, mano. É contagiante. E eu, quase negra, tô feliz. Tá feliz? Tô feliz, tô feliz. É umas princesas. É... Não, não, não. Eu levo um golpe. 24 horas. E é? O meu dia inteiro não bora. Mas o senhor tá? Nossa, ele se dá que tá me fando. Bateu pra Trina aqui. É macho. Imagina esse senhor tomando melzinho. Ixi, tem aí, melzinho? Tem um melzinho que deixa o cabra acima. Ah, desculpa. Pera aí. Não gravou nada, pai. O que que você tá comemorando hoje? Os 300 mil, pô. Eu tô... Eu sou de verdade, pô. Tô mentirão. Vem aquele consome. Chora no meu calo, bebê, hein? Chora no meu peito, bebê. Vixe Maria, pai. Vou chorar junto com o Tom. Pô, faz, né, Togudo? Hã? Não faz, pô. Calma aí, deixa aqui do outro lado. Explica pra galera aí como é que foi. O que que tá sendo a sua vida aí, pai? Explica, tá? Hoje é o seu dia de comemorar. Cara, eu tô feliz demais, velho. Duas moedas do lado. Chamba, pai. Ó, dá pra já ir. Tá ruim, né? Togudo. Togudo. Tá ruim. Togudo. Cara, eu cheguei com 178 mil seguidores, pô. Bate nos 300. Você batia quantos visões no histórico antes? 10 mil, pô. E agora? Bate nos 120, pô. Agora é macho, pai, hein? Macho, tramos, tramos, cara. No YouTube, pô, passei de 100 mil inscritos. Ah, que bom. Ah, vai fazer eu chorar junto, pai. Macho? Caralho, pô. Quanto eu sou aí pra tá aqui, né, velho? Não chora, não. Você não vai chorar também, cara. Togudo. Sabe que você emociona nós, né? Macho, pai. Só gratidão, macho. Macho, tramos. Por isso que eu bebo, nem que eu vomito, pô. Bota os barcos pra fora, pô. Bebendo é porque eu não gosto de beber, não. Eu sou feliz, pô. Tá certo. Tô feliz. Tá certo. Demais, família. Vai cuidar dele, viu, filha? Eu vou. Relaxa. Deixa comigo. Eu vou calo, bebê. Deixa com a mãe. Deixa aqui. Vocês duas, vocês cuidam deles? Cuidam. Aham. Oi, eita, amor. Tá botando um seguidor. Só tava com você, não sei. Tô pegando ele pra pegar ele. Tô pegando. Sério? Tô feliz, já? Sabe mesmo, gratidão, velho. Eita, meu peito aqui, cara. Deixa, deixa o peito tá lá. Deixa o peito tá lá, é foda. Bebendo é, eu tô. Aí eu feliz, cara. Tentar. Agora sabe qual que é, pô. Um bebê das mulher, pô. Vumar um milhão do... A Raíssa não bebeu nada, ó. Sua missão, hein. É a missão da... Homem, tu tá com os perefeitos e as moé, pô. Eu tô com o irmão, tô com os perefeitos e as moé, pô. Ei, bebendo assim vai ficar fraco. Eu tô com caramba. Não vai aguentar nada aqui. Eu tô bem mais de felicidade, pô. Fala por quê, pô. Quero saber. Minha ex, pô. Minha ex? Não, não. Tá com o ar, pô. Minha ex, parceira? Ela ex tá com... É sério isso? Quando eu falo a história, pô, acaba... Tá ligado. Mas duas morando aqui do seu lado, véi. Mas ela faz história, pô. Eu vou fazer uma história também. Que história, véi? Ah lá, pai. Olha o que a Raíssa falou. O que você vai fazer? Vou fazer uma história hoje pra vocês. História, geografia, com a matéria. Vixe, Maria. Pai, alegra, pai. Vai alegra, pô. Mas, ó. 300 mil, por exemplo, 170. Só faltou a ex, então, né? Ganhou o conto no TikTok, pai. Faltou nada. O TikTok ganhou 11 mil reais, doido. 11 mil conto no TikTok. O que você ia fazer antes, pai, antes? Tinha calvão, porra. Calvão? Sofrido, pô. Forno quieto, cheio de fogo. E eu parralando dentro, tá ligado? Deus é maravilhoso, pô. Pois é, isso é agradável. Moro em casa de Taipa, até 18 anos, pô. Morou o quê? Casa de Taipa, pô. Madeira com barro, com barro. Tá ligado? Lá em carreira mãe, padrastos, irmãos. E eu tô vencendo, pô. Me chamaram de doido, de bestalhado. Acredito, né? Quando você começou a gravar, a galera desacreditou. Me chamaram de doido, pô. Tá ligado? E eu, pé no chão, cabeça erguida, Deus no coração, disse, vai dar certo. Levanta essa cabeça, abruzói. E Deus me abençoe, tu me deu a oportunidade, porra. Tu é foda, velho. É isso, pai? Macho nos trampo? Só gratidão. Vocês estão felizes? Muito feliz, só gratidão. No começo também aconteceu isso comigo, muita gente desacreditou. Não dava a mínima, blogueirinha, não vai dar em nada. E hoje estamos aqui, né? Graças a Deus e a oportunidade que o teu grupo me deu também. Só gratidão, só agradece. Perdi uma conta, mas tô com uma conta nova aí. Eu acredito que tudo na vida tem um propósito. E eu vou alcançar meus objetivos assim como você tá alcançando o seu também. Você faz a facul? Faz ainda? Faço faculdade de direito também. Continuo fazendo, tô no online agora. Mas é isso, só agradece. Só gratidão, né, velho? E hoje você tem uma missão muito difícil. Do quê? Não é difícil não. Eu tô com tudo, eu sou teu fã. Só bota o narreboa. Tô bem mais de gratidão e felicidade. E aí, senhorita, competiu já? Competi quatro vezes. Antes daqui eu vendia lote, cara. Fazia um mês que eu tava trabalhando de vender lote e não vendi nenhum lote. E nessas paradas de lote os caras vinham com ideia torta ou não? Tipo, ô, menina gata, sei lá. Muitos, 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 muitos. É uma situação chata, né? Demais, demais. Nossa, se você ficar comigo eu compro um lote, pá. Exatamente, eram só essas propostas que eu recebia. Mas, tipo, não cheguei a vender nenhum. Cheguei na mansão. Que isso, pai? Espetinho, né, pai? Pai, isso aí é o cara que vai fazer a mansão maromba monetizar, pai. É, né? Porque eu ganho muito dinheiro vendendo espetinho. Aí eu vou ensinar a mansão maromba a vender espetinho também, porque... Tem que botar apelido nele, né? Galera, tem que apelidar esse cara aqui. Esse aqui é o negócio do fundo. Tá me dando mais dinheiro, Fábio. Esse é o cara do dinheiro. Agora eu já posso até fazer a racha pra cima. Bateu, pai? Bateu. Você vai bater depois desse vídeo aqui, pai. Rapaziada, esse é o cara que mandou fazer... Por que você mandou fazer mil camisas a mansão maromba? Você acredita, não é o nosso trabalho? Ah, seria forte, né, meu filho? Seria a transformação do cremosinho, ou seja, a transformação do... Eu gosto, eu acredito na mansão e no poder que a mansão tem de transformar as pessoas. Você vê o menino do Imbu. Demais, demais. O menino do Imbu estava fazendo carvão lá no interior do Pernambu. Hoje está aqui com 200 mil seguidores no Instagram. 300, pai! É 300! Grito nordestino, vai grito! Grito de nordestino, pô! Nordestino venceu, foi que tu quebrou as portas, pô! Venceu, pô! 300 mil no Instagram! 300 seguidores no Instagram, uma namorada e duas amantes! Duas criminosas, pai! Eu agradeço, Toc, pela oportunidade. Cheguei com 88 mil seguidores. Hoje a gente está batendo em mais de 200k. É isso, pra quem vendia lote, cara, isso aqui... E segunda-feira dieta, pra mostrar que a mansão maromba também tem treino. E motivar, vai lá, isso a treinar. Exatamente! Tô feliz de já dar um dano, cara. Quase é essa, pai, se você meter um shape? Hã? Meter um shape aí. Dois meios da vocês. Bota o feio dentro, Toc, Gudo. Você ajuda ele, menino? Pode falar. Toc, Gudo. Projeto? Dois meios, tá um shape. Projetinho, cara. Aí, tá feio? E se não botar, vai embora da mansão? Vou embora. Eita! Com dois meios. Se eu não botar um shape e ficar bombadinho com dois meios, eu vou-me embora, Toc, Gudo. Vamos fazer esse projeto, tá bom? E a luta, Cremozinho? Cremozinho, tu vai lutar ou não vai? É cinco mil pro ganhador e dois pro perdedor. Se tu ganhar... Cremozinho, se tu perder, tu tá com dois mil, porra. Já me bebedaram o menino, o pai, marcha, rapaziada, rapaziada. Também tô alegre pra caralho, mas, mano... Mano, tô feliz, velas, graças a Deus, a gente tem a Dona Amélia no coração. Muita saudade, domingo é dia das mães, mano. Feliz, tô triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque eu não tenho ela, mano, sabe? Na realidade, tá caindo uma águia no meu olho, vocês nem tão vendo, mas... Olha isso aqui, velas, a história desse menino aqui, ó. Olha isso. Real, vejo. Emocionado. Essa é a Dona Amélia, a Amélia no meu coração, velho. Onde não chegou, velas? Nunca fui o melhor na escola, Fela. Nunca fui. Mas eu sempre fui o cara que, mano, falava com todo mundo. Desde o mais nerd, o mais burro que andava comigo. E hoje, graças a Deus, nós tá aí, né? Qual foi, pai? Hoje a nordestina vai cuidar de tu, pai. Grude, é só cuidar. Só cuidar. Só cuidar. Tô feliz, pô. Que atidão, pô. Que atidão, pô. Olha isso. Caralho, pô. Senhor, desce, galera. Olha isso, Fela. Não tem oito dias, pô. Tô no raio porque tu me mudou, pô. A galera gostou e abraçou, não foi, velho? Dá humildade. Nós vamos conhecer sua casa, pai. Vai, de certeza? Certeza. Comente? Comente. A chave da riqueza é a humildade, pô. E eu sou convite, sou pessoal mesmo. Não sou nada, pô. Ah? Sou convite, sou pessoal mesmo. Você só precisa tomar cuidado com o golpe, pai, que o golpe tá aí. Não, não vai para segurar as portas, é essa, pô. Não tem como não. Tem como não, pai. Não tem, pai. Não tem não, pai. A galera que na rua... Já caí. Olha, a galera que gostou do nordestina, tem isso. Sou convite, sou pessoal mesmo, né? É humildade. Mas eu vou aí no voto direto. Pior que é verdade, Carlos. Olha o negócio, a situação que aconteceu ontem. A gente tem dois quartos. Aí a gente resolveu dormir todo mundo na mesma cama pra ficar junto. A gente... Clima legal. E aí a Raíssa foi subir pra pegar a coberta lá em cima. Ele falou, bota a roupa. Bota a roupa que você não vai subir nesse... Comigo no quarto não com essa roupa, não. Não é que é humildade, Fela. Felicidade, mano. Eu tô pedão mesmo. Felicidade, Fela. As machas nos trampos, mano. A parte de gente querendo derrubar nós. Mano, você não tem noção, Fela. Vocês acham que o Togura é tudo... Vocês acham que o Togura é tudo por hype, tudo por fama. Vocês vão ver, pai, quem faz maldade com o nosso nome. Porque a galera é uma pessoa até tá com nós. Depois que a gente segue o nosso caminho e a pessoa segue o dela, a pessoa mete macho ali em nós. Mas é macho, Fela. Macho. Tô felizinho. Todo mundo que tentar bater de frente com a verdade e felicidade vai voltar de resto. Eu finalizo o vídeo pra vocês aí, ó. Ok? Se uma que for embora, outra vai também, né? Se uma que for embora, outra vai também, viu? Você tá escutando? Meu Deus. Aí, Paracajú, mas não separa mais, não. E deu certo, né? Deu. Caraca, não de tosse. Aqui é a dupla, cara. Togura começou a juntar as duas. Aí, ó. É o trio, viu? É o trio. Se mandar o trio ir embora, vai todo mundo. Togura. Todo mundo é a minha vida. Cara de cururu. Mas é o seguinte, pai. Faz a pergunta mágica pra Rissa se ela vai cuidar de você hoje. De certeza, Raíssa. Não, de certeza. Sem golpe. É um é... Não, só cuidado. Dá banho gelado. Eu te juro que eu vi da bunda pro lado e você vira pra outro. O quê? Posso dizer? Hã? Posso dizer agora? Pode dizer. Guru, dessa vai cuidar. Márcia, pai. Márcia. Essa vai cuidar. Márcia, pai. Tá feliz? 300 mil, tá, Guru? No Instagram, porra. Tu me deu um raio danado, pô. Eu sou a mesma pessoa por vídeo. Eu sou pessoalmente. Bati 210k, mano. Então, Guru. Sabe o que é isso? Eu sou pessoalmente só por vídeo. Não só não sou... Eita, bexiga. Eu só não sou, tá, Guru. Só precisa de uma mulher pra te cuidar hoje. É preciso de uma mulher. Ela vai te cuidar. No YouTube eu estou aí, mas moda e tu, porra. E aqueles caras que pensam que o Toguro não vai notar, vai, doido. Toguro não tá todo mundo. Toguro tá de olho em tudo, velho. Tá de olho em tudo. Se você tem seu sonho aí... E a Mansão Arombia e a Toguro não é mentira, não. É realidade. Mansão Nordeste, não fazia parte da Mansão Nordeste. Com certeza, cara. Eu tô bebendo mais de felicidade. 130. Cheguei com 14 mil inscritos no YouTube, Toguro. Não foi, não? 130 agora? Tô com 130 mil. Passou já, certeza, Toguro. E os vídeos, nós tá em alta. Instagram 300 mil, meu Deus, como é felicidade, doido. Vai chorar de felicidade, caralho. Eu tô feliz demais, doido. Quem tava trabalhando no Caivão, porra, casa de Taipa, não é felicidade, não, doido. Macho. Ajudar a mãe do cabra e o pai, doido. Macho. O pai não tem, mas eu sou padrasto, que eu considero, minha família. Cara, eu não vou bebendo mais não. Macho. Só gratidão, Toguro. Macho. A galera não vai entender que eu tô bebendo, mas eu tô de felicidade. Muito bom. Eu te amo. Vai aparecer só mais o cara de belto nesse vídeo, vai estar ligado, né? Cara de quega, eu te amo. Sai fora, pô. Para de quega. Eu te amo, doido. Não choro, não, cara. Se não, eu choro também. Cadê as mães? Cadê o seu, Goró? Eu já terminei, já.